Olá Nerds de Todo Multiverso, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeção Nerd. Eu sou o Igor de Mello e o Stallone tá full pistola. Após ser anunciado o spin-off do Ivan Drago, o Stallone foi em suas redes sociais e só nos chamou os produtores de santo, porque do resto sobrou até pro amigo dele, o Dolph Lundgren, que é quem faz o Drago. E ele até respondeu, é a coisa tá feia. Mas por que o Stallone tá tão puto? É isso que a gente vai desvendar no vídeo de hoje. O Stallone tá pronto pra colocar de novo a juva de boxe e sair batendo em todo mundo relacionado ao filme. Bom, recentemente um anúncio inesperado surgiu, que foi um spin-off da franquia Rock, focado no Ivan Drago, seu filho Victor, que nós vimos no Creed 2. Os fãs podem até ter curtido, mas o Stallone não curtiu nada essa história. O Stallone foi em seu Instagram e fez um post de putaço, detonando o Irving Winkler, que foi quem produziu todos os filmes do Rock e agora é quem detém os direitos autorais e os filhos dele. O Winkler já tem mais de 90 anos e tal, então quem tá cuidando são mais os filhos do que ele. Lembrando que o Ivan Drago é o arqui-inimigo do Rock no filme Rock 4, de 1985. E ele é interpretado por Dolph Lundgren, que retorna depois no Creed 2, de 2018, com seu filho Victor Drago, que enfrenta o Adonis Creed no filme 2018 e tal. Sendo assim, os veteranos Ivan e Rock agem como os mentores para os novos lutadores. Dolph Lundgren, em ocasiões passadas, já tinha até expressado uma vontade de fazer um filme do Drago e tal. Mas antes da gente explicar o porquê o Stallone tá puto, vamos ver o que foi que ele falou, para depois a gente entender toda essa questão. Em seu Instagram ele disse o seguinte, abre aspas, que está de coração partido com o Winkler e seus filhos, que também são produtores hollywoodianos, e estão explorando até ouço o nome Rocky. E aí ele subiu mais o tom, o produtor mais odiado, sem talento e decrépito de Hollywood, e seus filhos covardes, encontraram sua próxima refeição, que é o Drago. E aí ele coloca, devolvam os meus direitos, seus sanguessugas. E até questionam como eles conseguem se olhar no espelho. Diz que do Dolph Lundgren ele não tem nada além de respeito. Aí você deve se perguntar, mas por que toda essa revolta do Stallone? Ele só não interpreta o Rocky? Na verdade não, é o seguinte, o Stallone é criador do Rocky e dos personagens que o cercam. Ou seja, estão usando a criação dele. E aí você deve se perguntar, ué, então é porque ele não faz nada? Bom, para responder essa pergunta, vamos voltar um pouquinho no tempo, que lá tem a explicação. Senta que lá vem a história. Lá por volta dos anos 70, Stallone estava com sérias dificuldades financeiras. E escreveu o roteiro de Rocky, que foi inspirado pela luta entre o pugilista desconhecido Chuck Webster, que venceu o Mohamed Ali de forma inesperada. E essa questão do Stallone é uma história de superação. Porque na época o ator teve que vender até o seu cachorro para poder pagar as contas. E mais tarde, quando ele ganhou dinheiro, ele recuperou o animal. O ponto é, o Sylvester Stallone apresentou o roteiro de Rocky para esse Irwin Winkler. E ele impôs uma condição. Eu só vendo esse roteiro se eu fizer o Rocky. O produtor inicialmente não queria. Ele queria um nome mais conhecido para fazer o papel. Como Robert Redford ou Nick Nolte. Mas no fim o Stallone venceu a discussão e conseguiu o papel. E aí fechou também um acordo para receber uma porcentagem da bilheteria do primeiro filme. Isso lhe salvou da falência e recheou a sua carteira, como eu gosto de dizer, com um troco de pinga de só 2 milhões e meio de dólares na época. E aí ele disse que se sentia o homem mais sortudo do mundo por isso. Olha Stallone, com esse dinheiro quem é que não se sente sortudo? Eu também queria me sentir assim agora. Então o que acontece? O Stallone vendeu a sua criação por Irwin Winkler e a MGM que era o estúdio. O Rocky fez sucesso, aquele negócio todo. Aí o Stallone disse que começou a pedir os direitos da franquia. Logo depois do segundo filme, porque o segundo foi um sucesso, o terceiro é um sucesso maior ainda. Ele dizia que queria a participação dos direitos autorais e tal. Com toda razão. Mas isso nunca aconteceu. O Stallone tem zero direito sobre o Rocky. Ou seja, eu acho que você já está começando a entender o porquê da revolta dele. Mas calma que tem mais. Estou explicando o que houve no passado para você entender melhor o presente. E aí do outro lado o Irwin Winkler todos esses anos fica rebatendo o Stallone dizendo o seguinte. Ele sempre ganha mais dinheiro do que admite com 6 filmes da saga Rocky. E os dois Creed. O Rocky e o Creed contra com a produção e a participação especial de Sylvester Stallone. O Stallone também já chegou a questionar seus advogados sobre essa questão. E aí os advogados respondiam o seguinte. Ele não pode ter os direitos. E isso não acontece em Hollywood. E o estúdio já está pagando pelos filmes. Então ele quer o direito pedir demais. Então isso mostra até um lado mais sombrio de Hollywood em relação aos criadores. Porque a gente já viu inúmeros casos. Grandes escritores que criam personagens maravilhosos que rendem bilhões para o estúdio. Por exemplo na Marvel ou na DC. E o criador ou sua família recebe pouco ou nada. É mais ou menos esse caso do Stallone. Só que o Stallone ainda tem uma diferença. Porque pelo menos o Stallone conseguiu atuar como produtor com a franquia. Então ele ainda conseguiu lucrar alguma coisa. Mesmo que não fosse com os direitos. Mas com a bilheteria e tal. Mas ele tinha um poder sobre o personagem. Mas isso começou a mudar com o Creed 3. Até o 2 ele tinha uma importância na frente e atrás das câmeras. Lembrando que nessa franquia derivada do Rock. Ele atuava como mentor do Creed. Continuando aquele universo que ele começou nos anos 70. Mas no Creed 3 que ainda vai lançar não tem Stallone em canto nenhum. As informações que o estúdio deu. Foi que ele não quis nem produzir nem atuar. Mas aí veio o irmão do Stallone. O Frank Stallone. E desmentiu isso. Dizendo que os produtores escantearam o Stallone e tiraram ele da jogada. Devido a isso também que a bomba explodiu. Porque a MGM junto com a família Winkler. Tá usando os personagens que o Stallone criou. Como eles querem. E é o show business. Todo produtor que chegar e oferecer mais dinheiro. Por qualquer personagem que seja. Aí vai dizer toma leva faz aí o filme. Isso pode acabar manchando o legado do Rock. Porque quando os produtores começam a querer fazer muito spin off. Muita coisa uma hora vai dar errado. E aí o Stallone fica de fora. Vendo as pessoas fazerem o que querem com os personagens dele. Sem poder fazer nada. Ele já tirou o corpo fora e explicou. Se der errado a culpa não é minha. Eu não tenho nem direito sobre isso. Embora eu queira. E aí que chegamos nessa questão do spin off do Ivan Drago. Que despertou no Stallone o espírito que a gente vê no Rock. Ele quer socar alguém. E esse alguém é o Dolph Lundgren que é amigo dele. E aí os produtores que tiraram ele do Creed 3. Se juntaram com o melhor amigo dele. Para fazer um spin off. Sem que ele nem tivesse ciência de nada. Ele soube pela mídia. E aí é aquela parte onde ele diz que respeita tanto o Dolph. Mas aí o cara faz isso pelas costas dele. Digamos assim. Porque ele criou o personagem. E aí o Dolph aceita fazer o spin off. E não faz nenhuma ligação para dizer alguma coisa para ele. Ou seja, foi uma facada pelas costas na verdade. O Dolph respondeu o Stallone. Ele veio em público para dar uma acalmada nos ânimos. Tentar limpar a barra dele. Ele disse o seguinte. Abre aspas. Ele postou uma foto com o Stallone. E aí diz que para esclarecer as coisas sobre o spin off do Drago. Não há roteiro aprovado. Não há acordo diretor nem nada. E ele achava que o Stallone estava envolvido como produtor. Até mesmo como ator. E que essa notícia foi um vazamento da imprensa. E foi lamentável. E aí ele está em contato com o Stallone para resolver toda essa questão. E disse para os fãs relaxarem. Isso aí gera outra coisa. Porque algum tempo depois o Stallone apagou o post do Instagram. Se arrependeu pelo que disse. Não sei. Mas Stallone. O print é eterno. Nada na internet se apaga para sempre. Ainda mais sendo de um famoso. Mas de fato. Ele já vem há anos demonstrando satisfação com essa questão. E esse spin off foi a gota dada. Mas talvez agora os produtores reconsiderem. E tragam o Stallone de volta para alguma participação. Seja criativa como ator. Alguma coisa assim. E isso é o mínimo a se fazer. Porque toda vez que alguém exclui um criador. De alguma obra que ele fez. Sempre dá ruim. Que é a hora de resolver agora. O filme do Drago não possui data de estreia ainda. Mas já tem roteirista. Que é o Robert Lawton. Escreveu o roteiro para o filme Berkham e Rocky. Que contava a história por trás dos bastidores do primeiro Rocky. Então tem algum tempo até ser o lançamento. Mas se já tem roteirista. Mostra que o estúdio está com pressa no lançar isso. Até porque o Dolph Lundgren não está ficando mais novo. Mas até esse filme lançar. Os fãs desse universo Rocky. Não vão ficar sem nada. Porque Creed III. Chega em um cinema. Em 3 de março de 2023. Mas já expliquei. Que não vai ter o Stallone na história. Não quer dizer que isso vai fazer o filme ficar ruim. Mas ele vai fazer falta sim. Mas na minha opinião. O Stallone está certo sim. Ficar puto. Ainda mais pelo amigo dele. Ter feito as coisas meio que pelas costas. Mas pelo jeito. As coisas estão se resolvendo. Eu vou ficar de olho. Em toda atualização que tiver. Eu quero saber a sua opinião. De toda essa treta. Escreve aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Mas estão aparecendo os vídeos antigos do canal. Para você dar uma olhada. Tá legal? Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.